Cheio de huracana, vem quadro Vem me comprando, escada me impasse A seca eu vou por dentro, tiro pro alto Mante famoso, parando de passe Rungo nas costas da bruta de time Não sou do crime, mas sou respeitado Essa bandida não ameaça da firme Fumando a prova devido o horário Que é verdade, pique Sentendo meu colo que eu pop, yeah Tô de lu, enfim, todos inimigos eu mato, yeah Tu quer tá pra mim, mas fica sabendo que não é fácil assim Eu não tenho tempo pra perder, muito menos fala de lover Olhazinho onde eu sou cria, mundo XJ6 Preferido da vadia, brincar mais que é brincadeira Mandei vir drogar da China, porque nós é sem fronteira Paradina, nós e mina, rendendo pra tropa inteira Lalalala, patrope, 20B7, máscara, patrope Tras da brava, patrope, escuta a máscara da hora, patrope Ela rende pra tropa, muito chapa, dança a rame com a chota Ela diz que eu sou foda, tomou seu olhar com a bota pra fora Lalalala, patrope, 20B7, máscara, patrope Tras da brava, patrope, escuta a máscara da hora, patrope Ela rende pra tropa, muito chapa, dança a rame com a chota Ela diz que eu sou foda, tomou seu olhar com a bota pra fora Essa delas, brote de abusar delas senhoris Sou ouvido minha voz, senta pra TBC, vai sentar pros cria, senta pra nós Amo essa piranha no bom sentido, não gosta muito Sabe, fuder de quatro, fuder de frente, fuder de braço Ei, ser na barriga de vagabundo, gosta que nós passe segurança Tem mais de cem, bico no reduto Vai no garupa e roda a favela, tá à vontade com o pitbull Mas é pique, bote dos careca, come xereca e come cu Tô no baile com os amigos, são mais de dois e meia Preferido da piranha, baba minha pique inteira Mandei um isque da gringa, caixa trouxe da fronteira Para de neurose, mina, tu já deu pra boca inteira Lalalala, patrope, 20B7, máscara, patrope Tras da brava, patrope, escuta a máscara da hora, patrope Ela rende pra tropa, muito chapa, dança a rame com a chota Ela diz que eu sou foda, tomou seu olhar com a bota pra fora Lalalala, patrope, 20B7, máscara, patrope Tras da brava, patrope, escuta a máscara da hora, patrope Ela rende pra tropa, muito chapa, dança a rame com a chota Ela diz que eu sou foda, tomou seu olhar com a bota pra fora